Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Braxfoot 2 inscritos galera e esse galera pretendo deixar vocês deixa o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo galera então vamos que vamos aqui galera nesse vídeo aqui a gente vai jogar copa américa e começou a copa américa aqui porém busca dessa classificação para copa da rússia de 2000 e vai ser 2000 quanto agora já passou 2018 agora para 2000 e se não me engano para 2022 para 2022 aí então bora em busca aqui nesse vídeo aqui a gente só vai fazer jogo aqui da copa américa galera para ver que os jogos que a gente não aqui não aqui aqui é nosso braço de dois inscritos a gente tem que ver aqui da seleção bora pegar o equipe do canadá depois vem aqui a equipe do estados unidos depois por último aqui a equipe do paraguas e a gente conseguiu a classificação a gente ver os próximos jogos aí galera então vamos que vamos encontrar aqui do canadá esse é o time que eu escalei pra gente pra campo temos alex e sancha irmão eu tava pensando em começar aqui com com o Vargas galera é é o que eu vou fazer vou começar com o Vargas aí na equipe e esse é o time aí temos alguns jogadores aí desconhecido temos aqui carrasco temos gabriel suazo temos álvaro ramos ali e temos blanco esse branco que eu não conheço não em um puero não conheço ele e tem aqui esse par par com isso parece que esse par que eu já ouvi falar dele aí é vamos que vamos encontrar aqui do canadá pelo jogo de ida aí nossa parece que só tem jogo de ida é só tem jogo de ida aí nessa fase de grupo e isso galera rola a bola ali começa copa américa e do campeonato americano da copa américa na da américa claro que é da américa américa e choveu com a gente começou bem estamos ali com a posse de bola não estão capaz de bola a gente chutou só dois chutinhos só mais ali que eles eles estão jogando pelo meio é pelo meio a gente tá pelo pelas laterais choveu aqui o nosso time não cansou é vamos para o segundo tempo embora você consegue deixa ver que tem passe finalização aqui galera passe finalização velocidade a nossa impasse deixa eu que bater se deu de falta aqui com esse gabriel suazo ali bom que vamos aí para esse segundo tempo contra o canadá a gente faz uma célula ali em cima deles começamos bem o segundo tempo e a dois a célula ali gabriel suazo faz mais um é a gente começou bem como se ele fazer três pontinhos estamos aqui no grupo aqui os estados união paraguai os estados união perdeu ali para a equipe do paraguai ali pode pegar agora equipe dos estados unidos aí vai ser pela fase grupo a gente está no grupo grupo 4 do brasil brasil está aqui no grupo do méxico uruguai cadê a argentina aqui ó a argentina caiu no grupo ali do peru é eles começaram empatando ali contra a equipe da costa rica então que vamos agora aí contra a equipe dos estados unidos é jogo agora vai ser dentro de casa novamente dentro de casa vou deixar essa forma assim jogou muito bem com essa equipe bom que vamos encontrar a equipe dos estados unidos e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe dos estados unidos ali zero né uma cena pra gente se jesson vargas é jesson vargas não chamar só de vargas faz um zero de pra gente vou chover que a nossa irmã que supera esse nosso volante está cansando também esse carrasco também está cansando vou deixar mais um pouco a gente está indo muito bem na estante eu posso bota mas estão todos os chutes contra a 10 deles ali vamos no segundo tempo uma série pra gente quando ela tá vai ganhando ali bora fazer uma mudança bota aqui no meu campo cadê ó tem uns tem de sarme em passe bora botar aqui deixa ver ó bora botar esse carlos aqui bora botar esse daqui ó esse leonardo valencia aí bora no ataque bora botar alexis sanches bota alexis sanches desse lado aqui ó deixa ele daquele lado ali bom que vão aparecer se arrastando no segundo tempo uma ação ali contra os estados unidos é ficamos no empate aí estamos aqui na liderança ali ainda com com quatro pontos o paraguai ganhou para não empatou aqui contra a equipe do canadá ali bora pegar agora a equipe do paraguai aí que vem jogando bem demais aí nessa fase de grupo o jogo vai ser fora de casa galera eu acho que vou mudar a formação vou jogar com essa formação aqui deixa eu ver é esse é o time mas vou começar aqui com o Vargas na equipe é vamos que vamos contra a equipe do paraguai e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do paraguai é nosso 1 a 0 e para eles começaram muito melhor que a gente ali deixa eu ver aqui ó eles chutando mais que a gente também estão com a pausa de bola então é dessa forma se eu não não caiu muito bem então bora tirar aqui ó bora botar novamente no 4-4-2 botar aqui pra frente botar pra cá desce pra cá aqui a esquerda aqui anel à esquerda desce pra cá bora botar aqui cadê esse Carlos temos é temos ele só aqui a gente não tem outro um volante pela esquerda tem esse medal não é não temos então bora botar aqui esse esse lobo esse aqui Carlos Lobo é agora bora pro segundo tempo aí contra a equipe ali do paraguai eles estão ganhando ali de 1 a 0 bora empolga chegar do empate a gente consegue um empate ali com Álvaro Ramos bora botar aqui esse Sanches bora botar aqui também no meu campo temos só mais uma substituição bota aqui esse cadê bota esse brian esse esse brian carrasco aqui ó pronto é isso aí bom que vamos aí pra esse restante do jogo pra esse restante do segundo tempo é a 2 a gente não consegue a virada ali no finalzinho e conseguimos a classificação bora pegar nossa Argentina a gente não ia pegar logo a Argentina aí de frente tomara que a gente consiga essa vitória vai ser difícil aí contra a equipe da Argentina então bão que vamos encontrar eles pelas pelas quartas de finais aí da Copa América é esse time a gente com essa formação não foi muito bem bora botar no time 4-4-2 deixa eu ver esse é o time que a gente vem jogando bem mas vou botar aqui ó fargas aqui a carrasco tá jogando é esse é o time bão que vamos encontrar a equipe da seleção Argentina aí Superstars e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali pelas quartas de finais aí da Copa América ali 0-0 ali por enquanto a gente torna muito melhor com a gente mas a gente está com a posse de bola hein galera dá pra gente conseguir essa classificação aí ó nossa tá muito cansado aqui nosso lateral então bora botar aqui esse esse lateral aqui deixa eu ver o que a gente pode mais fazer é só essa mudança aí também tá muito cansado aqui o outro lateral da gente também mas a gente não tem outra lateral para colocar ali então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 0-0 e a conta a gente ali Gabriel a gente consegue a vitória vai acabar o jogo isso aí galera conseguimos essa classificação aí chegamos aqui na semifinal aí da Copa América bora pegar a equipe da Venezuela aqui que eliminou aqui a equipe da Jamaica aí bora ver que a gente consegue também essa classificação agora aí contra a equipe da Venezuela que será que a gente pode conseguir o título aqui na Copa América fomos que vamos encontrar eles essa forma a gente foi muito bem com esse time aí então a gente não vai mudar galera esse é o time fomos que vamos ir contra a equipe da Venezuela eu estava pensando em começar com o Alexis Sanchez galera esse vaga só fez um golzinho aí então eu vou deixar ele aí como titular Alexis Sanchez vamos que vamos ir contra a equipe da Venezuela e isso galera vamos que vamos aí pela semifinal aí da Copa América 0-0 por enquanto e contra a equipe da Venezuela a gente estamos indo bem estamos outro contra 6 deles ali tá cansado aqui o Metal o Metal tá muito cansado mas a gente não tem um jogador a altura pra gente colocar ele no lugar dele temos esse Carlos Globo aqui então bora botar ele aqui deixa eu ver quem é o jogador mais velho aqui da equipe tem... cadê? acho que é o goleiro, é é, o goleiro tem 30 anos aqui Alexis Sanchez tem 32 32 anos mas eu não vou botar nele não é, fã que vamos aí pra esse segundo tempo e a cor da gente ali Brian Carrasco e tem um pênalti bora botar aqui ali que esse Sanchez tem experiência de sobra aí pode fazer 2 a 0 a gente pode estar na final aí contra a seleção brasileira sei lá e a Bicuda ali é a cor da gente ali 2 a 0 ali contra a equipe e a 3 a 0 sai mais um ali bora tirar aqui nossa lateral aqui ó bora tirar esse aqui para poupar aí para final e bora tirar também aqui cadê na saga esse bora botar aqui esse não tira aqui no H branco aqui no H dele hein e é as 3 substituições que a gente tinha 3 e a gente faz mais um ali 4 a 0 ali na Venezuela e o Brasil faz 3 a 0 ali hein também ganharam de colheada ali contra o Paraguai e ele tem um time muito bom tem Neymar tem Lucas tem Francisco Soares tem Gabriel Jesus tem Gabriel Bochila tem Paulinho tem Aruna Maicon nosso nosso jogador aí do que está lá no brefoot do 2017 tá aqui ó Maicon lá nosso time Davi Luiz Pablo Marquinhos Marcelo nossa tem uma equipe muito forte aí a seleção brasileira vamos que vamos aí final aí da Copa América bora tentar esse título aí contra eles tá aqui ó entra aqui Leandro Valenci pra ir Carrasco galera não sei se qual é melhorzinho esse aqui tem finalização na velocidade tem típico de finalização aqui ó então vou deixar Carrasco vem jogando muito bem nos jogos então vou deixar ele ali Alex Sanchi deixa eu ver a nota dele como é que foi né galera deixa eu ver aqui a nota dele é bom aí jogou bem jogou muito bem contra a Venezuela então vou deixar ele de titular aí contra eles bom que vamos ir contra a equipe da seleção brasileira é não vou mudar ninguém bom que vamos ir para esse primeiro tempo da final e da Copa América e isso galera rola a bola ali da final aí contra a seleção brasileira ali 0-0 aqui tem decisão aqui do terceiro lugar ó 0-0 aqui pra gente contra eles tá cansado aqui na sua Gabriel Suazo aqui mas gente não tem um lateral esquerda temos não temos lateral esquerda lateral não meu campo esquerdo então vou deixar ele aí mais um pouco vamos que vamos ir para esse segundo tempo 0-0 ali bora fazer uma mudança bora botar aqui ó deixa eu ver bora botar aqui a gente tá então melhorando ali chutando mais um chuteco a mais bora botar aqui bora botar aqui tem um lateral aqui esse bora botar aqui na zaga aqui bora botar aqui no meu campo improvisado aqui esse Leandro Valencia aqui e no ataque bora botar aqui esse ele não jogou ainda então bora botar aqui ó esse Mario esse Mario Briceno ali Mario Briceno tem mais uma substituição temos esse Carlos Lobo mais nossos dois Valente tá indo bem a gente já fez as três substituição então vamos que vamos para as tentas do jogo vai acabar o jogo ali e temos vamos para os pênaltis aí vou deixar esse mesmo time galera vamos para os pênaltis a gente pode ser campeão aí nossa perdeu o Alex Sanchez ali ó a gente começou mal hein começamos muito mal ali e nosso Brasil tá indo bem ali ó nossa perdeu mais o Alex Luiz é eu acho que já era não dá mais para a gente se fizer já era é perdemos aí nossos dois dois jogadores da gente ali perdeu o pênalti galera a gente quase consegue um título aí da Copa da Copa América não conseguimos conseguimos só vício ali conseguimos só título ali ficando vício ali e voltou aqui ó nossos jogadores aí que estavam emprestados aí ó Felipe Santos e voltou aqui Leandro Oliveira aí para a equipe e vai ser no próximo vídeo vai estrear os dois galera não sei se ele pode jogar aqui a gente vai pegar aqui ó a gente vai pegar a equipe do Palisandu depois vem aqui a equipe do do Boa Esporte galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo em deixar vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe aí na rede social galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui